Feia A transportadora, a transportadora, quando tá feia, a coisa tá complicada Quando tá complicada, aí o que que acontece? Puxa de tudo Olha, o que que nós estamos carregando Olha o que que nós estamos carregando, a areia A areia Coisa de outro mundo, eu nunca vi falar isso na minha vida Areia Na câmara fria Olha Eu nunca vi isso, não Eu nunca vi isso na minha vida Carregar a areia Em câmara fria, tô repetindo várias vezes Porque realmente eu nunca vi isso Boa tarde, motorista Conversar com o motorista aqui É... É caçamba, ele bascula? É caçamba, ele bascula? É não É grande Eu já entendi então Já entendi a razão Mas não botaram pistão não Carrega, descarrega na pá Na pazinha É É com o moleque Aí ó, um abraço pra todo mundo aí É É É É É É Obrigado.